Música Muita música e diversão marcaram o início das comemorações dos 50 anos da Unicamp. No auditório da Faculdade de Ciências Médicas, os convidados foram recebidos com uma apresentação pra lá de diferente. A Orquestra Sinfônica da Universidade ganhou um ar cômico com os atores do Lume. E quem nunca imaginou que essa mistura de erudito e clown pudesse dar certo, se surpreendeu. É um espetáculo que nós fizemos em 2012, aliás, numa parceria do SIDIC com o Lume. E, bom, é uma concepção que no Brasil não é muito usual, mas na Europa bastante, de uma junção entre a cena cômica e a música erudita. É um trabalho também que tem um sentido de formação de público, né? É uma maneira de apresentar a música clássica para um público pouco habituado à música clássica, né? Através dessas partes cênicas, né? Então, é um trabalho muito agradável, eu espero, pro público. Engraçado. Ao mesmo tempo, houve uma música bem tocada, uma música bonita, clássica. O reitor da Unicamp, José Tadeu Jorge, falou sobre o momento histórico da Universidade ao comemorar essas cinco décadas. Ao completarmos 49 anos, estamos começando a comemoração dos 50, que é uma data emblemática, marcante, e certamente a Unicamp tem muito a comemorar pelo que já conseguiu construir ao longo desses 50 anos. Comemorações todas, estilo universidade, eventos acadêmicos, eventos de debates, de formulação de políticas públicas, de ciência, de tecnologia, enfim, aquilo que é a cara da Unicamp ao longo desses 50 anos. A relação da Unicamp com a sociedade é algo vital para aquilo que ela realiza. Produção do conhecimento novo para beneficiar exatamente essa sociedade. Em termos de cultura, em termos de produção cultural, a Unicamp tem muito a oferecer, e a sociedade, em especial aquela que está mais próxima aqui do campus, tem muito a receber dessa contribuição. Portanto, muitos eventos que procuram atrair a participação da sociedade aqui no campus. No período de um ano serão realizadas várias atividades artísticas, científicas e culturais, segundo a organizadora da Comissão das Comemorações. Nós queremos celebrar com a comunidade acadêmica, com a sociedade e com o país, o que esta universidade tão jovem no cenário mundial conseguiu desenvolver e criar no ambiente universitário brasileiro e latino-americano. E nessas comemorações nós queremos celebrar não apenas a qualidade da docência, a originalidade e inovação da pesquisa aqui desenvolvida, mas nós queremos, sobretudo, comemorar o nosso compromisso social. Porque nós consideramos que um dos maiores desafios da universidade pública é o seu compromisso social. Além de música, quem foi até a cerimônia de abertura pôde apreciar a exposição documental Unicamp Ano 50. Painéis no saguão contavam um pouco da trajetória da universidade nessas cinco décadas. Produtos da marca Unicamp, que serão vendidos ao longo do ano, também ficaram expostos aos convidados. E, além disso, a editora da Unicamp fez o lançamento de livros da série que marcam as comemorações dos 50 anos. É uma série de 50 livros que vão ter o selo dos 50 anos, da Unicamp 50 anos. E são livros, todos eles selecionados a partir da qualidade intelectual, da relevância da obra e que, ao mesmo tempo, tenham relação com a história da Unicamp nesses 50 anos. Legenda Adriana Zanotto